Garçom, me trago outra garrafa de cerveja, vou ficar sozinho nessa mesa, eu quero beber e chorar por ela. Garçom, a minha vida agora tá de ponta cabeça, já tentei, mas nada faz com que eu esqueça, os olhos nos lábios daquela mulher. Garçom, ela saiu de vez, da minha vida e agora eu busco uma saída, minha história de amor acaba em solidão. Garçom, se eu ficar muito chato e der algum verxame, pegue toda a minha cerveja e derrame, faça o que ela fez com a minha paixão. Derrama a cerveja, derrama, derrama a tristeza do meu coração, que essa angústia é uma bebida misturada, batida com a solidão. Derrama a cerveja, derrama, enquanto eu derramo toda essa saudade. Eu sou apenas um qualquer, bebendo por mulher, nos bares da cidade. Garçom, ela saiu de vez, da minha vida e agora eu busco uma saída, minha história de amor acaba em solidão. Garçom, se eu ficar muito chato e der algum verxame, pegue toda a minha cerveja e derrame, faça o que ela fez com a minha paixão. Derrama a cerveja, derrama, derrama a tristeza do meu coração, que essa angústia é uma bebida misturada, batida com a solidão. Derrama a cerveja, derrama, derrama a tristeza do meu coração, que essa angústia é uma bebida misturada, batida com a solidão. Derrama a cerveja, derrama a tristeza do meu coração, que essa angústia é uma bebida misturada, batida com a solidão. Obrigada. 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 Obrigada.